Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top Mais uma atualização muito, muito fera Desse nosso executor, injetor Ou como você preferir chamar O Codex, beleza? Bom rapaziada, muita gente já vem me pedindo o Codex Então eu resolvi estar trazendo a atualização dele aí pra vocês E vocês também me desculpem se vocês não entenderam alguma palavra que eu falar É porque eu coloquei um aparelho aqui Então tá difícil de eu falar algumas palavras Mas eu vou tentar deixar muito, muito bem explicado nesse vídeo hoje pra vocês E bom rapaziada, vale lembrar que o Codex não custa nada Ele é totalmente grátis Eu vou estar explicando passo a passo, beleza? De como você vai fazer no mobile do zero Até chegar dentro do jogo com script, ok? Em troca, eu só quero que se você gostar desse vídeo Se inscreve no canal, deixa o like E se é mais enrolações, porque é um vídeo cheio de detalhinhos Bora lá aprender então sobre o Codex Bom rapaziada, já vim aqui pra minha área de trabalho Eu também quero dizer pra vocês que o ativar o Windows tá bem firme e forte aqui no canto Mas vamos lá pro passo a passo rapaziada Seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer Você tá no seu telefone, você não pode ter o Roblox A gente desinstala o Roblox Que depois a gente vai instalar ele de novo E aí a gente vai vir no nosso navegador No seu navegador, beleza? Você vai lá na barrinha de pesquisa Vai pesquisar Juninho Scripts, beleza? Pesquisou rapaziada? Primeiro link aí, meu site Só chegar lá Chegando aqui rapaziada, a gente vai vir aqui nesses três pontinhos Beleza? Lembrando que todo passo a passo eu tô fazendo aí Como se fosse pelo telefone Então tudo que você vê aqui nesse vídeo Você vai tá vendo no seu telefone também E vale lembrar rapaziada Que eu tô com uma loja de frutas e níveis Pra Blox Fruits e King Leguiz Tem várias promoções Tem frutas muito baratas Frutas permanentes Game Pass também Então passa lá pra dar uma conferida Que vale super a pena Mas, indo pro foco do vídeo rapaziada Nesses três pontinhos a gente aperta Se você abrir a nova guia É só a gente voltar Como vocês viram que eu fiz A gente aperta de novo E vem injetores Aqui injetores rapaziada A gente tem uma lista aí Bem grande, beleza? De injetores Soblox aí Que eu deixo pra vocês, ok? Pra ajudar vocês Mas o que a gente vai tá procurando aqui hoje É aqui no mobile A gente vai achar aqui o códex, beleza? E o códex aqui Já tá totalmente atualizado Funcionando perfeitamente Então a gente vai vir conhecer Vai abrir a nova guia A gente fecha E clica de novo Agora ele vai abrir, beleza? Um Warc Ink Eu vou tá mostrando pra vocês Como passa desse Warc Ink Que também é muito simples A gente vai confirmar Que a gente é humano, claro Ok rapaziada Chegando aqui A gente vai vir aqui em Proced Beleza? Ele pede pra gente se inscrever No canal Feito isso A gente vai ir para o destino Vai rolar a tela em baixão E clicar aqui em ir para o destino Aguarda nove segundinhos Feito isso rapaziada A gente vai chegar aqui No Media Fire, beleza? E já vai dar de cara Com o códex Pra gente baixar, beleza? Então a gente vai apertar aqui Pra gente baixar Vai dizer que o nosso download Já vai começar E aqui já iniciou a transferência Como vocês podem ver, beleza? Então a gente rasta aqui pra baixo Bora ver aqui o nosso gestor de transferência E aí a gente já tá baixando o códex Agora é só esperar aí Terminar de baixar Bom rapaziada Acabou aí, beleza? Olha que ele acabou aqui Já pediu pra eu instalar o Roblox Aqui também já deu transferência concluída Beleza? Bora limpar tudo E bora então instalar aí O Roblox Beleza? Instalamos o Roblox Bora dar um concluído E agora a gente já pode fechar tudo rapaziada Voltar aqui pra tela de começo O Roblox já tá aqui Por isso que eu falei pra vocês Que a gente não pode ter o Roblox A gente tem que apagar ele primeiro E agora bora abrir ele aí Pra gente ver como que tá funcionando Beleza? Carregou aí Bora colocar a minha conta É... Eu acho que já colocou Deixa eu ver Não, pera aí Deixa eu pôr a minha outra conta E agora eu vou tá abrindo algum jogo aqui Pra gente ver Como que o script vai funcionar nele Vou abrir aqui o Hassi Clicker Beleza? Abrimos aqui o jogo E agora apesar da gente tem que fazer aí Um whitelist do códex Beleza? Então a gente vai Copy whitelist link A gente vai no nosso navegador Cola o link Beleza? Vem Jet Starter Beleza? Bora aqui em real de articles Passa um link vertes Possivelmente a gente vai ter que passar Por três link vertes A última etapa aí Eu tô achando que é Essas aqui rapaziada De pesquisa Aí é só a gente ficar abrindo E fechando Essas novas abas aqui Que a gente passa elas Passei Aqui diz que eu já fui autenticado Então bora voltar lá pro Roblox Abrir o jogo de novo Aqui diz que eu já tô Whitelist E aí carregou O nosso amigo Códix Então a gente vai no editor Bora limpar tudo que tá escrito E bora colocar algum script Já peguei aí o script que eu dei pra Hassi Clicker Bora dar um play nele E beleza rapaziada Já abriu aqui Agora bora fechar aí Tudo aí E ativar o auto in O auto reboot E pronto rapaziada Já tá funcionando aí Bonitinho Tá dando um lagzinho aí Do meu PC Por causa que Esse emulador não é tão bom assim Mas já tá funcionando Como se fosse aí No mobile Beleza Mas bom rapaziada Então o vídeo foi esse aí Muito obrigado Se você assistiu até aqui Espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos